Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Senta na gló, papapá, sei que tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Vê gerônio de novo, oh, oh, ou, oh, oh, ohel Você tá ligado que eu faço a rima que se encaminha, não sabia que entrou papai nepo ou MC caveirinha Ei, você tá ligado mano que agora eu faço a rima no português e no flexx Ei coverage, não pizza no booty não, grueaudou Ele vai vira um bicho e eu sou o tal do MC Cabeirinha Assim mano, só faz as imagens da internet e eu vou te chamar de MC figurinha Ai, sabe como é? Por isso que suas ideias não batem É MC figurinha e o Budipok e os dois bonequinhos de zap Ai Ah, mano Tenha mais postura Eu não vou falar que você é feia Pra não poder ofender a feiura Porque você é muito feia, mano Tá ligado, eu faço improvisado O bagulho é sério, olha só, mano Todo ano na frente, todo retardado Cala sua boca, você não encaixa nesse beat Por isso que na batalha que você toma o pau No seu cabeirinha, no piso, no seu boot Na rima, você é um lixo, não vou pisar na sua moral Caraca na boca, você não rima Figurinha, não configurado Pede agora na configuração Com roupa, figurão, você sai desfigurado Tudo decorada E eu vou rimando agora pra tropa Quer falar de figurinha? Então não é guerra do alvo da copa Na moral, a rima é na batida Colo no bailão, pego as mina Porque aqui no colo a fibra é repetida Eu sou um megaiba do alvo da copa Mas eu digo você esquisito Eu sou feio, mas já disse o pensador Eu sou feio, mas faço bonito, não é não? Então se liga, coisão Eu sou do alvo da copa com a vida E você que não entra no alvo da copa Você é sua figurinha repetida Ah, calma aí, Winnie Te espera em seu joelho Você não é feia Tu é tão feia que é teu bicho papão Conta tua história pro filho dele Porra, tu é feia pra parada O bagulho é tempo e chega agora no teu trabalho Você é muito feia, mano Por isso que você não bate de frente Pro vivo e tem que seguir atalho Bicho papão, só que você não entende a ideologia Pena que ele só vem na madrugada Eu sou filho dela e você sabe que ela é fria Tá na sua boca, irmão Tenha postura então Você não passa a visão Fica de palhaçada E nunca rima nada Não pega a visão Tá na sua caminhada Isso é expansão Barulho pro primeiro Raios Vamos lá Porra e nem derrima Barulho para Mike Bundy Punk Está bem distribuído Vamos lá Mãos pra Mike Bundy Punk Mano Tá olhando aí, Neldo Mãos pra Winnet Black 1 a 0 Mike Bundy Punk Certo Quem terminou Começa Vamos jogar Vai me ver essa desgraça Joga a mão pra cima É cambada Só tem vagabundo A voz está grita Pola Doe Se o Tom é uma sem gordura Como eu amo Essa gordura Grita Rip 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 Se hehehe Seom é a sem gordura Como eu amo Essa gordura Grita RIP 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 REEP Então ta bom né É a ideia de que vocês querem Então tá bom Ele disse e falou da minha aparência Agora eu vou dizer porque que minha rima inflama Até posso ser feia na minha cara Mas o importante de tudo é que da minha rima Ir na cama não reclama Falou de caveirinha na improvisação Não tô rimando caveirinha, tô rimando caveirão É treta, ela vai perder e vai falar Epa! Engraçado meu mano, rimando caveirão Mas soltou calor humano Caga sua boca, você não rima nada Fica quieto e para de palhaçada Aaaaaah, todas as mulher vai embora Quando tu deita na cama até ela chora Porra, todo mundo chora até deitar na cama Um bagulho é muito sério, mano Se quiser não chama Agora eu digo que Toj não é macho Faça o Amina chorar, mas faça ela chorar por baixo Toj! 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 Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos... Eu vou mandar mais uma, manda aí eu mando mais uma... Acabou ou acabou? Acabou ou não acabou? Terceiro! 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 Então, não foi o anônimo, a gente não vai considerar, infelizmente, quem gritou terceiro vai ter que gritar mais alto pelo voto de quem você tá, né mano, torcendo. Terceiro! É assim que se decide. Terceiro! 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 E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Sank! Você foi pegar a mina mano Na moral, ela não pegou você porque ela prefere Nescau Aê, no strike Ela largou você pra pegar no canudão do Mike! Agora eu vou dizer, cê sabe a fita que eu acho mais terrível? Eu vim do Rio representando SP e tenho que abaixar a minha rima nesse nível! Nesse nível, o bagulho é muito sério e o bagulho é impossível! Então fica na moral, eu tava no Rio fazendo beirinho com o Marechal! Marechal, nesse argumento você manda mal! Respeita, é mais uma conquista de um preto! E você que há tantos anos aprendeu a rimar com o gueto! A rimar com o gueto, e por isso que eu vou rimando aqui no enredo! Meia com o Marechal, agora eu vou improvisar! Mas foi uma homenagem, então quem tava lá? Na moral, o tempo diz que respeita o rap nacional! Meia com o Marechal, por isso eu adivinho! Eu fechei com o Marechal e te mato num só caminho! Me mata num só caminho, entendeu? Foi nesse caminho que tu se perdeu! Aí meu mano, eu mostro o proceder! Eu respeito o rap nacional, só não respeito você! Perdeu, o que que aconteceu? Você não entendeu, e nem compreendeu! Se ela se perdeu, minha guia vem de Deus! Sangue no preto é sangue, sangue preto é sangue meu! Muito barulho pra essa batalha, aceita a voz galera! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Por ordem de rima, barulho para a mão de Bucky, Mike! talents do Gage Богat. Invento é, Mark e Black! Rapidão, eu tenho que fazer a votação primeiro... filha aí... pera aí... as mãos... as mãos entre... Vamo lá, as mãos! Mike e öffentlich, mão pra cima... Black e Winit, mão pra cima Pega a visão, pega a visão Os dois aqui, deu mais pra cá, tá ligado? Pode reparar, os dois lá, deu mais pra lá, mano Vamos decidir no meio Repara lá e repara lá, né, ligado? Vamos decidir no meio, de novo Mão pra cima pra Black e Winit, vai Segura, segura Segura, 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 segura Obrigado, baixa Mão pra cima, pra Budpunk e Mike Tá difícil Segura aí, segura aí, Mike Segura, Mike e Budpunk, vai, segura aí, vai Segura, segura Vem Eu queria ter um fã desse que corresse em volta da roda Pra ele levantar a mão pra mim, velho Duas vezes ainda Porra? Isso que é amor, hein? Mano, é o seguinte, velho Vai no grito de novo, mano Vai no grito de novo nessa porra E vocês me ajudem, hein, mano? Vocês me ajudem aqui Barulho para a Bandpunk e Mike Winit Black No grito, Winit Black finalista Passa aqui Passa aqui Passa a visão aqui Perjeirão aí, ó Vocês aqui Se você ganha, vocês ganha aí Na moral É da opinião de cada um Mas todo mundo que tá aqui Ninguém tá de brincadeira, certo? Se vocês quer ouvir falar de feiura, mano Vocês quer ouvir falar feiura nas ideias Vocês vai pra internet procurar Felipe Neto, caralho Nós tá fazendo rap, sacete Cê acha que nós quer ouvir essas merda? Eu vim de diadema, né? Aqui do lado não Quem não condiz Quem não achou que ganhou Fota pro outro Eu não tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra fazer a minha Mas que cê tá de palhaçada, cê tá Concordo, mano É isso Pra mim foi 2 a 0 Eu quero que contasse as mãos Que é direito do MC Calma aí, olha só Olha só Você, irmã Com todo o respeito já pensou, tá ligado, mano? Então, mas eles não foram honestos, tá ligado? A plateia não foi honesta Você tem respeito ao fã de vocês, tá ligado? O grito foi maior Nós somos os mestres de cerimônia, tá ligado? Nós tamo aqui pra fazer esse lado aí Infelizmente, tá ligado? Quem não concorda, mano Infelizmente A gente não pode fazer nada Você sendo mestre de cerimônia Já acorda com os gritos que vocês tão dando, mano Tá ligado, mano? É só isso, bota-feira, mano Tá certo que o cara tem direito de pedir mão A gente tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado, mano? Não tem nenhum besta aqui, mano Sacou? Máximo respeito aos fãs do Mike Mas deu Todd e Black Máximo respeito aos fãs do Mike